Com o padrão Rio de Qualidade, apresentação Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, 1º de novembro de 2018. E hoje é o dia mundial vegano. E neste mesmo dia, em 1501, há 517 anos, acontecia o descobrimento da Baía de Todos os Santos no litoral brasileiro. Estes são os destaques desta quinta-feira. Médicos entram em greve nesta quinta-feira nas clínicas da família do Rio de Janeiro. Museu Nacional vai receber primeira parte da verba para reconstrução em 2019 no Rio. Comitê do Banco Central decide manter a taxa básica de juros pela quinta vez consecutiva. Horário de verão começa nesse final de semana em 11 estados do Brasil. Relatório aponta que mais de um milhão de venezuelanos entraram na Colômbia em 2018. Chuvas deixam mais da metade de Veneza alagada na Itália. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. O estouro de uma tubulação da CEDAI causou interdições na estrada do Mendanha, em Campo Grande, na zona oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira. A força da água alagou casas, destruiu pelo menos seis carros e uma cratera foi aberta. A CEDAI informou que devido à falta de energia repentina por parte da concessionária de energia elétrica, duas elevatórias de grande porte tiveram paradas bruscas, o que provocou oscilação de pressão na adutora de água, causando vazamento na tubulação. A Light respondeu que não houve interrupção de energia para a elevatória da CEDAI. A companhia confirmou um problema de oscilação, mas garante que o fornecimento não parou. O governador eleito, Wilson Witzel, afirmou que vai estudar a possibilidade de abrir o capital da CEDAI em iniciativa privada, mas deixando o controle acionário com o governo do Estado. A medida poderia ser uma alternativa à privatização da companhia, que garantiria a entrada de R$ 3,5 bilhões nos cofres públicos. Um plano semelhante chegou a ser estudado durante a administração do ex-governador Sérgio Cabral. A chamada oferta inicial de ações não foi levada adiante, pois a situação no mercado na época era desfavorável. A CEDAI foi oferecida como garantia para que o Estado captasse um empréstimo em 2017. Um dia após a Prefeitura do Rio oficializar o corte de 239 equipes da atenção primária, o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro decidiu decretar greve a partir desta quinta-feira nas clínicas da família do município. Apenas 50% dos médicos vão fazer atendimento emergencial para pacientes com quadro de saúde de urgência. O objetivo é pressionar as autoridades contra o corte no quadro de funcionários, o atraso de salários e a redução do orçamento da saúde para o ano que vem. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não se posicionou sobre a paralisação. O Museu Nacional vai receber em 2019 o dinheiro para os projetos de recuperação estrutural e da fachada do Palácio, que foi destruído por um incêndio no início de setembro. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira em Brasília uma emenda que inclui a verba no orçamento de 2019. A quantia deve ser incluída na Lei Orçamentária da União de 2019 e será liberada no ano que vem. A emenda foi uma sugestão do diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner. A expectativa é que a primeira fase da reconstrução que inclui a fachada aconteça até 2021. A recuperação das salas internas e a implantação de novas exposições, que fazem parte de outras etapas, ainda vão ser orçadas. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Olha, Cláudio, começa nesta sexta-feira e vai até o dia 4 de novembro o Rectudo, Festival de Cultura Digital na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. A programação voltada para os amantes da tecnologia é gratuita. Dentre as atrações vão acontecer corridas de drones, batalhas de robôs, shows e uma feira de inovação. Crianças e jovens vão poder se divertir no laboratório criativo com oficinas de robótica, foguetes e de desenvolvimento de aplicativos. O evento começa às 10 da manhã. O endereço é a Avenida das Américas, número 5300, na zona oeste do Rio. A campanha Paixão de Ler da Secretaria Municipal de Cultura do Rio apresenta o espetáculo Tributo a Zezuca e sua Rádio Maluca. No próximo domingo, às 4 horas da tarde, no Centro da Música Carioca Artuda Távola. A apresentação vai ser na forma de um grande programa de auditório, inspirado na programação do extinto programa Rádio Maluca, da Rádio MEC. A peça estimula a participação das crianças e traz conteúdo dedicado à infância. O Centro da Música Carioca Artuda Távola fica na Rua Conde de Bonfim, número 824, na Tijuca. A entrada é gratuita. Em homenagem ao mês da Consciência Negra, o Museu da Escravidão e da Liberdade promove gratuitamente a primeira visita mediada ao território da Pequena África, no próximo dia 9 de novembro, às 10 da manhã. A caminhada vai começar no Cais do Valongo e termina na sede do Museu da Escravidão e da Liberdade, na Gamboa. Também vão acontecer visitas no dia 16, 23 e 30 de novembro. Os interessados podem fazer a inscrição pelo e-mail mel.inscrição, sem cedilha, e sentiu, arroba gmail.com. São 20 vagas para cada dia. Para a caminhada, os participantes devem usar roupas confortáveis e levar água. A partir desta quinta-feira e até o dia 18 de novembro, a cidade do Rio vai receber mais uma edição do Festival Internacional de Circo. Uma seleção de espetáculos nacionais e internacionais inéditas no Brasil que vão do circo infantil ao contemporâneo e estão na programação. As mais de 30 apresentações vão ter entrada gratuita ou a preços populares. As apresentações vão acontecer em espaços diversos, como equipamentos culturais e socioculturais e praças públicas de comunidades. A programação completa está no site festivaldecirco.com.br. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu parcialmente nublado. A umidade relativa no ar é de 63%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. E agora, na ilha do Governador, 31 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais As renúncias tributárias do governo federal atingiram R$ 284 bilhões em 2017. Esse número corresponde a cerca de 21% da arrecadação federal, segundo avaliação divulgada pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Entre os programas de renúncia avaliados pela pasta estão o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, a Lei Rouanet, a Zona Franca de Manaus e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. A Zona Franca de Manaus foi área com o maior volume de renúncias, que atingiram R$ 24 bilhões em 2017. No relatório, a CGU aponta o não cumprimento da recomendação feita pelo Ministério para realizar a avaliação de risco de prescrição, decadência, em processos de análise de prestação de contas. Os casos fatais e acidentes em rodovias federais caíram 15% neste ano na comparação com 2017. Esse balanço, que levou em consideração dados de janeiro a setembro, foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal em Brasília. Essas ocorrências apresentaram redução de mais de R$ 4.500 para R$ 3.900 entre o ano passado e este. Já o número de feridos foi 10% menor no mesmo período, totalizando R$ 56.200 até setembro. Os acidentes graves diminuíram 7%, somando R$ 12.900. A maior queda em termos percentuais foi nos acidentes normais, cujo número foi 22% abaixo do que no período de janeiro a setembro de 2017 e ficou em R$ 51.900. Pela quinta vez seguida, o Banco Central não alterou os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária manteve a taxa SELIC em 6,5% ao ano, na primeira reunião do órgão depois das eleições presidenciais. A decisão era esperada pelos analistas financeiros e, com essa decisão, a SELIC continua no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1986. Em comunicado, o COPOM, composto pelo presidente e pelos diretores do BC, informou que existe chance de a inflação voltar a subir, caso haja frustração de expectativas sobre a continuidade das reformas e dos ajustes necessários na economia brasileira. E a partir da primeira hora do próximo domingo, os brasileiros de 10 estados e Distrito Federal devem ajustar os relógios para dar início ao horário de verão. O horário adiantado em uma hora, em relação ao horário normal, ficará em vigor até a meia-noite do dia 15 de fevereiro de 2019. Os estados afetados são Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo e o Distrito Federal. O Ministério de Minas e Energia explica que as regiões Norte e Nordeste não adotam o horário de verão, porque a hora adiantada é mais eficaz nas regiões mais distantes da linha do Equador, onde há uma diferença mais significativa na luminosidade do dia entre o verão e o inverno. No Rio de Janeiro, 11 horas e 36 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, bom dia, Vânia. O governo russo planeja retomar os voos tripulados para a Estação Espacial Internacional no início de dezembro, dia 3, mesmo após o fracasso do lançamento de um foguete que obrigou dois astronautas a retornar ao planeta Terra. Assim, após esse evento mal sucedido, vai ser o primeiro lançamento da equipe russa. O fracasso do transporte se deu a um problema no motor, dois minutos depois da decolagem, que provocou a ejeção automática de parte do foguete que abrigava a cápsula na qual viajavam os dois homens. Já o WhatsApp, versão web, vai lançar uma ferramenta já existente no Messenger do Facebook, as chamadas figurinhas. Além dessa versão, também está disponível para o PC. As imagens são estáticas, mas animações podem chegar em futuras atualizações. A empresa lembra que para adquirir a ferramenta, é necessário baixar a atualização mais recente do aplicativo de mensagens. Já o município de Rio das Ostras vai receber uma novidade tecnológica, o QR Code. A prefeitura acaba de iniciar o projeto de instalação de placas de identificação do recurso nas principais atrações da cidade. O QR Code permite a leitura das descrições de cada local diretamente no telefone celular. De acordo com a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aurora Siqueira, Rio das Ostras vai ser a sexta cidade no Brasil a receber a tecnologia em pontos turísticos. Já um grupo de pesquisadores da Petrobras está criando um processo para acelerar a degradação da garrafa PET em até 10 dias. A tecnologia do Centro de Pesquisas da Petrobras usa enzimas que possibilitam recuperar os componentes das garrafas, sob pressão e temperaturas brandas. As garrafas PET são consideradas uma das grandes inimigas do meio ambiente. Só a produção delas chega a 50 milhões de toneladas. Em dezembro de 2017, a Petrobras havia assinado um acordo com a UFRJ para justamente acelerar o desenvolvimento de inovação e maturidade da tecnologia. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. As cadernetas de poupança com aniversário hoje, Rene 0,5000%, dólar no câmbio comercial R$ 13,7025 para compra, R$ 13,7043 para venda. E o euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,219 para compra, R$ 4,2222 para venda. Valor do salário mínimo R$ 954. A inflação de outubro medida pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 0,89%. A Bovespa opera em alta de 0,62%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. John Bolton, conselheiro de Segurança Nacional do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará na quinta-feira um discurso sobre a política americana para a América Latina, no qual deve reforçar a linha dura da Casa Branca em relação à Venezuela, Nicarágua e Cuba. O pronunciamento está marcado para esta tarde no horário local, segundo o comunicado de Miami Dade College, a universidade onde fica situada a Torre da Liberdade. A Casa Branca não deu detalhes sobre o discurso de Bolton, mas um alto funcionário antecipou há duas semanas que o assessor de Trump detalharia em breve a estratégia para os três países que, na sua opinião, concentram os movimentos antidemocráticos no continente. O presidente do Sri Lanka, Matri Palasiri Sena, encerrou nesta quinta-feira a suspensão do parlamento. A Casa vai se reunir na segunda-feira e pode ser consultada sobre o confronto entre os dois primeiros ministros que disputam o poder. O país tem, de fato, dois primeiros ministros rivais desde sexta-feira, quando o chefe do governo, Ranil Viklel Messing, foi destituído de modo surpreendente. Ele denuncia o seu afastamento como inconstitucional e quer permanecer no poder. Ele quer uma sessão de emergência no parlamento para demonstrar que ainda conta com o apoio da maioria, mas as atividades na Câmara haviam sido suspensas pelo presidente até 16 de novembro. Mais de um milhão de venezuelanos entraram na Colômbia nos primeiros nove meses de 2018, fugindo da crise em seu país, embora 676 mil tenham ido a outras nações. Os dados foram divulgados pela Autoridade de Imigração nesta quarta-feira. Ainda segundo o comunicado com esta nova cifra, atualmente na Colômbia há mais 1 milhão e 32 mil venezuelanos, dos quais 573 mil estão regularizados, 217 mil irregularmente e 240 mil em processo de regularização. De acordo com a ONU, cerca de 1 milhão e 900 mil pessoas deixaram a Venezuela desde 2015. Diariamente, 5 mil cidadãos abandonam a nação petroleira no maior movimento populacional da história recente da América Latina. As fortes chuvas que vitimaram 11 pessoas na Itália provocaram a maior enchente da década em Veneza, deixando 75% da cidade alagada. Turistas enfrentaram água até a altura das costas para circular pela cidade no início da semana e mesmo as passarelas de madeira não conseguiram evitar que eles se molhassem completamente. A agência italiana de notícias informou que o mosaico do piso da Basílica de São Marcos, onde a água chegou a 90 centímetros de altura, foi danificado. Com um trecho da Praça de São Marcos, chegou a ser fechado para circulação na segunda-feira, quando o nível da água alta chegou a 156 centímetros, mas na terça-feira o volume baixou significativamente. No Rio de Janeiro, 11 horas e 42 minutos. Giro de Repórteres A astronauta Marcos Pontes será o novo ministro da Ciência e Tecnologia. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Nesta quarta-feira, Jair Bolsonaro confirmou pelo Twitter que o astronauta Marcos Pontes será o novo ministro do Ministério da Ciência e Tecnologia. Este é o quarto nome indicado pelo presidente eleito. Após receber o convite de Bolsonaro, o astronauta foi para um torneio de robótica e lá fez o anúncio que será o novo ministro da Ciência e Tecnologia. Como astronauta, a gente literalmente coloca a vida pelo país e isso vai continuar. Então, continua a servir o país dessa mesma forma, com essa mesma determinação. E esse setor de Ciência e Tecnologia, sem dúvida nenhuma, ele é extremamente importante em todas as áreas. Tudo tem tecnologia envolvida. Eu pretendo ajudar, sim, o país, trazendo tecnologia próximo das pessoas no dia a dia, em todos os locais desse país. Marcos Pontes tem 55 anos, nasceu em Bauru, em São Paulo, e sempre gostou de Ciência e Tecnologia. Aos 14 anos, quando ele terminou o ensino fundamental, ele decidiu fazer dois cursos técnicos. Um de eletricista no SENAI e um de técnico em eletrônica no Liceu Noroeste. Este curso de técnico em eletrônica era chamado de segundo grau profissionalizante, e a escola era privada. Além dos dois cursos, Marcos Pontes arrumou um trabalho como aprendiz de eletricista, o que fez com que ele ficasse sem tempo para estudar para o vestibular da Academia da Força Aérea. Mas, de acordo com o astronauta, quando você quer fazer realmente alguma coisa, você não pode procurar por desculpas e sim por soluções. O engenheiro aeroespacial estudou muito, fez quatro anos de curso como cadete aviador em Pirassununga, foi graduado como aspirante aviador e transferido para o Esquadrão Joker, na Base Aérea de Natal. Lá ele se formou como piloto de caça, depois foi para o Esquadrão Centauro, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e em seguida se tornou instrutor e líder de Esquadrilha da Aviação de Caça. Foi quando ele pediu ao comandante do Esquadrão para deixar a aviação de caça e fazer o vestibular para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica UITA. O comandante estranhou, questionou, mas autorizou. Ele passou no curso de Engenharia Aeronáutica, participou da seleção para piloto de testes da FAB, foi selecionado e atingiu o objetivo dele. Se tornou o primeiro astronauta brasileiro a ir ao espaço. Quatro anos atrás, em 2014, Marcos Pontes decidiu entrar para a política e disputou o pleito para tentar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Partido Socialista Brasileiro. Ele se tornou suplente, mas nunca assumiu o papel de deputado federal. Agora, em 2019, cinco anos depois, Marcos Pontes será o novo ministro da Ciência e Tecnologia. Por meio do Twitter, o astronauta agradeceu Jair Messias Bolsonaro por toda a confiança que está sendo depositada nele e disse que está muito emocionado. Reportagem Cíntia Moreira. Governo facilita a entrada de fintechs de capital estrangeiro. Mais informações com a repórter Bruna Goulart. As empresas financeiras que usam tecnologias chamadas fintechs agora podem entrar no Brasil de um jeito mais fácil. Isso porque o governo federal editou nesta terça-feira um decreto que dispensa as fintechs de precisarem de uma autorização presidencial específica quando tiverem investidor estrangeiro no seu capital social. Isso, claro, desde que sejam autorizadas pelo Banco Central a operarem no sistema financeiro nacional. O objetivo do decreto é justamente aumentar a concorrência no sistema financeiro. Hoje em dia, a participação estrangeira no capital das instituições financeiras só pode acontecer se ela for considerada como de interesse do Brasil. Agora, de acordo com o Banco Central, a atuação das fintechs vai ajudar a aumentar a concorrência, contribuindo para diminuir o custo do crédito por conta da oferta de produtos a um público que ainda não é totalmente atendido pelo sistema bancário tradicional. De acordo com o BC, esse público é formado principalmente por pessoas físicas e microempresas. Nota, o Banco Central ainda acrescentou que essa realização de investimentos estrangeiros nas fintechs é fundamental para fomentar avanços em inovação tecnológica e para permitir também que essas instituições ampliem o leque de produtos financeiros diferenciados e inovadores. Reportagem Bruna Goulart. Desemprego cai, mas ainda atinge mais de 12 milhões de brasileiros e o repórter Marquesan Araújo tem mais detalhes. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta terça-feira que a taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,9% no trimestre e é encerrado em setembro. Apesar de ser o maior índice do ano, 12,5 milhões de brasileiros continuam desempregados. Essa é a sexta queda mensal seguida de desemprego registrada no ano. Agora, o número de pessoas desempregadas é 3,7% menor que o registrado no trimestre e encerrado em junho. Isso significa uma diminuição de 474 mil pessoas sem emprego. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a população desocupada caiu 3,6%. O número recorde de quase 5 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego ficou estável em relação ao trimestre anterior. Na comparação com o mesmo trimestre de 2017, porém, houve alta de 12,6%. Os dados do IBGE mostram que a queda da taxa de desemprego foi puxada pelo aumento do trabalho informal ou por conta própria e também pelo número de pessoas que trabalham menos horas do que gostariam. A categoria dos trabalhadores por conta própria, que chega a 23,5 milhões de pessoas, cresceu 1,9% em relação ao trimestre anterior e aumentou 2,6% em relação ao mesmo período de 2017. O rendimento médio real do trabalhador foi estimado em R$ 2.222 no trimestre e encerrado em setembro, apresentando, segundo o IBGE, estabilidade frente ao trimestre anterior e também na comparação com o ano antes, quando era de R$ 2.208. Com a colaboração de Juliana Gonçalves, reportagem Marquesan Araújo. Minas Gerais é o quarto estado do país com mais empresas aprovadas no edital de inovação. Mais detalhes com o repórter Paulo Henrique Gomes. Minas Gerais é o quarto estado do país com o maior número de projetos aprovados para participar do edital de inovação para a indústria desde o seu lançamento em 2004, com 87 propostas selecionadas. Criado em 2004 pelo Senai, SESI e SEBRAE, o edital incentiva a indústria a desenvolver projetos inovadores através do financiamento de novos produtos, processos e serviços inovadores. O analista de projetos de tecnologia industrial do Senai de Minas Gerais, N. José Garcia, considera o projeto fundamental para desenvolver a questão da inovação nas empresas, que, na opinião dele, precisam ser inovadoras para se manterem competitivas no mercado. Cada projeto recebe um fomento de até R$ 400 mil para a sua realização, aplicado dentro da unidade ou o instituto que irá executá-lo. O edital é um exemplo claro de fomento direto à indústria, em algo que é tão relevante hoje em dia, principalmente, que é a questão da inovação, que é basicamente premissa para qualquer empresa sobreviver hoje a ser inovadora. Com sede em Minas Gerais, a Spandex projeta, fabrica e faz manutenção e equipamentos para os setores de mineração e siderurgia. A empresa se inscreve desde 2015 no edital de inovação, mas só teve o seu projeto aprovado em 2017. A proposta da empresa era desenvolver um equipamento que economizasse energia elétrica nos equipamentos oferecidos. O engenheiro da Spandex, Murilo Brandão, considera o edital muito positivo e defende que ele colabora para que a empresa possa manter o nível de competitividade de seus concorrentes, inclusive os estrangeiros. Esse edital de inovação foi bastante positivo para a empresa. A gente consegue hoje enxergar aonde a gente pode melhorar, aonde a gente pode chegar, só que a gente sabe das nossas limitações financeiras e, consequentemente, esse edital nos deu essa possibilidade de trabalhar com esse olhar na melhoria sempre. A CNI entregou um documento com 43 propostas voltadas para o desenvolvimento da indústria nacional aos candidatos à presidência da República. Entre as recomendações, o plano possui uma agenda de políticas voltadas para a inovação. Segundo o arquivo, a competitividade das empresas depende cada vez mais da sua capacidade de inovar. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçaliz. Fluminense consegue classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana. Vocês vão contar tudinho para a gente agora. Perfeitamente, Cláudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Miros Mar. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar dessa classificação do Fluminense, né? Vai de novo para a semifinal da Sul-Americana, né? Como aconteceu em 2009. Isso, Fluminense que venceu ontem por 1 a 0, suportando a pressão da equipe do Nacional, administrando muito bem o ataque uruguaio e conseguiu aproveitar uma falha até bizonha do goleiro Conde. Ele foi sair jogando, jogou nos pés do Everaldo e ele só rolou a bola para o Luciano, que teve o trabalho de driblar o goleiro e fazer o gol da vitória. E é engraçado que nesse lance o goleiro ainda ficou revoltado para o jogador, por causa da jogada. É, ele reclamou de flat play. De flat play, eu acho... Gente, ele fez nada demais ali. Ele jogou a bola para o jogador, não foi nem o... O atacante do Fluminense que correu atrás. Porque o Fluminense estava saindo já, o Everaldo sobra, viu que o goleiro tinha recuado mal e ele aproveitou a jogada e rolou para o Luciano fazer o gol. Eu achei esse gol do Fluminense parecido com aquele do Atlético Mineiro na rodada do Brasileirão que eles ganharam recentemente no Newton Santos. Sim. Debrando o goleiro, tendo a dupla de ataque. Tudo bem que dessa vez o goleiro colaborou bastante do Nacional, né? É. Mas foi um gol parecido. É uma estratégia do Fluminense que vem dando certo. Mas independente de tudo, feito do que aconteceu durante a partida, esse resultado é digno de se comemorar. Fluminense que agora está a quatro passos da Libertadores se passar pelo Atlético Paranaense na semifinal. O Atlético que caiu... Já está definido onde vai esse combate vai ser os jogos? Em Rio e Paraná? Tem que ver. É baseado pelo ranking da CBF ou até da Comebol, melhor dizendo. Eles geralmente divulgam já com antecedência como fica o mando de campo. Eu creio que a tendência seja o primeiro jogo no Rio de Janeiro e o segundo em Curitiba. Porque se você parar para pensar que o Atlético Paranaense pegou o Bahia e fez o segundo jogo como mandante e o Fluminense decidiu fora de casa contra o Nacional. Vamos de conversar aqui. Mas o Fluminense agora ganha um ânimo e podemos dizer que o Fluminense está praticamente livre das ondas de rebaixamento e pode... E está com uma esperança de título. Com certeza. Pode fechar o ano até com um saldo positivo para quem terminou iniciou a temporada tentando saber como seria o destino da equipe na Série A. Se ele ia ficar na Série A com uma conquista dessa e uma presença na Libertadores seria de extrema importância para o Fluminense. Seria importante para o Fluminense esse título também que seria o primeiro da história dele da Comebol, né? Porque é o único time dos quatro do Rio que não tem títulos internacionais, né? Verdade. Aliás, só confirmando mesmo o primeiro jogo é no Rio de Janeiro o segundo em Curitiba Fluminense Atlético Paranaense na outra semifinal quem passar desse confronto brazuca vai pegar o Independiente de Santa Fé da Colômbia ou o vencedor de Defensa e Justiça da Argentina e o Rúnel Barranquilla da Colômbia. Gostou do Rúnel, né? Então podemos ter um Brasil-Colômbia na final porque o Júnior como é que é? O da Argentina? Defensa e Justiça. Defensa e Justiça, né? Ele me deu São Paulo inclusive no ano passado é o único fora do eixo porque temos Independiente Medellín que já foi Santa Fé, desculpa que já foi campeão da Sul-Americana recentemente e também o Júnior Barranquilla foi semifinalista no ano passado e caiu para o Flamengo. Verdade. Aliás, o Santa Fé esteve no caminho do Flamengo é uma daquelas equipes que ficaram na terceira posição dos seus grupos na Libertadores e entrou nas oitavas da segunda fase da Sul-Americana É aquela pegada tipo Liga dos Campeões e Liga Europa, né? Verdade. Está aproveitando esse momento mas o Fluminense até interessante ontem eu estava comentando como seria o desempenho da equipe ao decorrer da partida a gente viu ali que o Fluminense soube aproveitar as jogadas de contra-ataque teve até mais chances de gols jogou muito melhor foi cirúrgico estratégico foi muito bem escalado o time do Marcelo Oliveira aliás, destacar o Gun que jogou muita bola ontem mesmo com o guerreirismo no Fluminense Segurou as dores que ele sentiu tanto é que ele teve a oportunidade de sair e ele continuou até o final e o Fluminense sai com um excelente resultado e com um ânimo bastante renovado para o jogo do Vasco no sábado no Maracanã Correto esse jogo que eu tenho uma curiosidade de ver como é que vai ser o Fluminense vai se portar com esse jogo devido a ter viajado para Montevideo jogou no meio de semana enquanto o Vasco já está 8 dias parado só esperando esse jogo Vamos para ir um pouquinho do futebol carioca vamos comentar sobre a situação do Grêmio porque ontem a gente estava falando sobre a eliminação da equipe gaúcha na Libertadores para o River Plate mas a diretoria do Grêmio resolveu recorrer perdendo os pontos da partida com o Mebol de acordo com o advogado do Grêmio eles alecam que o técnico do River Plate o Galhardo participou efetivamente da partida e ele que estava suspenso e pelas regras ele não teria condições nem de estar no estádio ele acompanhou ali na cabine entrou no vestiário então o Grêmio quer os pontos na final então podemos dizer que o Grêmio pode ir na final via tapetão eu acho que é eu acho ruim mas devido esse mundo fantástico da Comebol que acontece tudo já basta lembrar de Independente Santos o que aconteceu então pode acontecer essa mudança embora acho que não porque pelo menos a Comebol é dois pesos e duas medidas quando a Argentina ele releva se for para o Brasil se fosse essa situação com o Renato Gaúcho e com o Grêmio não conseguiria ser enganado podemos dizer que é a chance que o futebol brasileiro tem de buscar uma independência e tentar melhorar o posicionamento se por acaso essa classificação do River Plate seja revertida e os pontos desse jogo sejam transferidos para o Grêmio vamos ver o que acontece em relação a esse julgamento por hoje é só Amiro correto com essas informações encerramos a nossa participação por aqui amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos até lá até amanhã Adriano Dias e Miros Marçaliz até amanhã meninos no Rio de Janeiro 11 horas 57 minutos Grande Jornal Rio Notícias e estes foram os destaques de hoje médicos entram em greve nesta quinta-feira nas clínicas da família do Rio de Janeiro Museu Nacional vai receber primeira parte da verba para reconstrução em 2019 no Rio Comitê do Banco Central decide manter a taxa básica de juros pela quinta vez consecutiva horário de verão começa nesse final de semana em 11 estados do Brasil relatório aponta que mais de um milhão de venezuelanos entraram na Colômbia em 2018 chuvas deixam mais da metade da Veneza alagada na Itália Grande Jornal Rio Notícias Apresentação Cláudio Soares Ivânia Barbosa Reportagem Cíntia Moreira Bruna Gularte Marquesan Araújo Paulo Henrique Gomes E Mirosmar Salles Redação Adriano Dias Bruna Moura E Jade Marinho Na técnica Clévia Ferreira Coordenação de Jornalismo Lohane Alvim E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no Youtube E sigam ouvindo a nossa programação A seguir você acompanha o programa Despertar Espírita Grande Jornal Rio Notícias Jornalismo de Credibilidade com o padrão Rio de Qualidade ZYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Rio Notícias Rio Notícias Rio Notícias